Seguinte, rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar jogando aí o novo jogo de One Piece feito por Youtubers BR, cara, ou seja, um jogo de One Piece brasileiro. Então, bom, se você gostar aí do vídeo de hoje, deixa aquele likezão aí e se inscreve que vai estar dando aquela fortalecida e vambora. E beleza, hein, rapaziada, deixa eu tomar aqui e, caras, olha só isso daqui, cara, a aba de entrada aí do jogo, mano, muito bom. Tem ali o Luffy, né, que eu imagino que deve ser o nosso próprio personagem ali do canto, a chuva caindo e também tem a barra aqui de customize, mano. Então, cara, dá pra gente customizar o personagem, velho. Bom, vamos dar aquela olhada aí pra ver como que é, né, mano. E, nossa, olha aqui onde a gente tá, cara, na barra de customização aí de personagem, mano. E, ó, aqui também tem raça, nossa, eu não sabia, velho, é maneiro, mano. Então, caras, eu vou montar aqui meu personagem aqui rapidão, cara, com alguma roupa e eu já volto, beleza? Velho, eu tentei criar aqui o Enel, mano, sendo que não tinha como o boneco ficar careca, cara. Então, eu coloquei esse cabelo branco aí, velhos. E, bom, aqui do ladinho aqui, né, se vocês verem ali, mano, tem as raças, caras. E eu caí como humano, beleza? E eu tenho aqui, ó, três spins aqui, caras. Então, vamos ver aqui que, sei lá, mano, vai que eu pego aqui uma mink, né, velhos? Então, vamos dar aquela giradinha aqui, velho. Eu acho que eu vou pegar uma skypeinha, hein, velho. Ah, skypeinha sim. Já caiu, mano. Cadê? Vai vir, vai vir skypeinha, cara. Nossa, mano, de novo, cara. Pô, skypeinha pra combinar com o Enel, mano. Nossa, mano, de novo. Que isso? Nossa, olha só isso daqui, mano. Meu personagem até mudou aqui do lado, ó. Caraca, maneiro, maneiro. Muito bom, cara. Agora, vamos ver, ó. Nossa, já tô aqui. Nossa, olha aqui como é que ficou meu boneco. De psico, filho. Muito bonito. Ou não. Acho que... Esse daqui não é o Enel, não, velho. Falar aqui pra vocês. Mas, bom, já tamo aqui no game, cara. E... Mano, o jogo tá liso, velho. Caraca, que maneiro. Deixa eu ver aqui o dash, beleza. O dash é aquele dashzinho maneiro. Deixa eu pular aqui, ó. Nossa, já tem até um baú aqui, mano. Deixa eu ver se tem que apertar... É, tem que apertar aqui o E, mano. Beleza? Ganhei 150 belly ali, né? Belly aqui que é o nome. Mas, enfim, velho. Vamos ver aqui como é que tá aqui o combate, né, mano. Até agora eu tô gostando, cara. Eu achei maneiro. Eu achei maneiro aqui. Ó, falei aqui com o Luffy, ele pediu pra eu derrotar 5 bandite, cara. Então, vamos ver aqui o combate, ó. Nossa, gostei, gostei, hein, mano. O jogo é rápido, cara. Não é aquele jogo, tipo... Que tu bate aí e depois tu pega, tá ligado? Defende. Aqui é a mais doideira mesmo, mano. Tu vai batendo aqui no bicho, ó. Também não tem energia. Maneiro, maneiro, maneiro. Muito bom, cara. Eu gostei. Deixa eu ver aqui se eu consigo juntar isso tudo. Vou juntar isso tudo aqui. Eu vou abater aqui no bicho aqui desse cara pra eu completar logo minha missão. Vou completar logo aqui minha missão, filho, que eu não sou besta. E, ó, upei aqui. Mano, eu não upei demais, não, velho. Cara, eu acho que eu upei muito, cara. Peguei aqui o level 6, rapaziada. Que isso, mano. E, caras, eu reparei que aqui do lado, ó, tem tipo aqui as plaquinhas, né? Mostrando aqui os lugares aqui de caça. Level 15. Eu tenho que ir pra lá. Level 20 fica aqui que deve ser os boss, né? Que é a bandite liter. E, caras, aqui dentro, olha só aqui, mano. O que que eu achei aqui? Eu tava meio que pesquisando aqui, né? O que que tinha no jogo. E eu acabei encontrando esse NPC aqui, ó. Que ele vende uma sword, mano. Mas, bom, eu preciso estar no level 15 pra conseguir pegar, cara. E esse NPC aqui vende o Legacy Pose, mano. Que eu não vou comp... Legacy Pose, ó. Esse daqui vende um pose aqui. Um pose, né, cara? Que eu acho que é dessa ele aqui. Que custa 100 de gold. Eu não vou comprar, mano. Porque eu vou juntar esse dinheiro. Porque, bom, eu tenho que comprar uma sword, né, cara? Inclusive, caraca, eu ainda nem consegui... Eu ainda não vi aqui, né, cara? As minhas estatísticas aqui, velho. Nossa, eu vou morrer. Caraca. Ô, se pra aqui juntar isso tudo não foi uma boa ideia. O M, mano. E olha só aqui, cara. As estatísticas aqui. Estatísticas não, né? É os status, né? Que eu cheguei até que ia falar errado. Mano, eu não vou upar nada porque eu tô querendo juntar dinheiro pra comprar uma sword ali, mano. Então, tipo, esses pontos aqui de status eu vou tudo guardar. Talvez eu upe aqui agora, mano. Deixa eu... Eu vou upar aqui 10 aqui, ó. Em defense. E depois eu upo um pouquinho mais ali em sword, cara. Então, vamos dar mais uma upadinha aqui até upar o 15, velho. Então, rapaziada. Eu tava aqui upando, mano. Olha só isso daqui. Eu encontrei um inscrito aqui, cara. Deixa eu mandar aqui um. Valeu. Eu tava upando aqui do nada, mano. A galera me encontrou aqui no servidor, cara. Que da hora, mano. O bom que, tipo, por ser um jogo feito, né, cara? Por brasileiros aqui. Tem bastante gente BR, né, cara? Jogando, cara. Eu acabei de perceber isso, né, mano? Eu não tinha me ligado tanto. Porque, tipo, geralmente jogo gringo, mano. É metade do servidor BR e metade gringo, tá ligado? Então, meio que é uma mistura ali, tá ligado? Entre as línguas ali, mano. Num servidor só, velho. E aqui... Mano, todo mundo é brasileiro, cara. Nossa, que maneiro, velho. E bom, esse daqui é o último aí, né, mano? E pronto, cara. Upei aqui o level 16. Caraca, mano. Upei dois de leves aqui do nada, velho. Mas, enfim. Vamos vir agora aqui nesse NPC e falar com ele, né? Pra comprar aí a nossa querida katana. Nossa, 500 de gold. Eu tenho, cara. Beleza. Eu vou fazer aqui esse sacrifício aí pra virar o Enel espadachim, mano. Faltou só o pole agora, né? Já pensou? Eu abro aqui um pole do Enel, velho. Nossa, seria incrível. Bocha vida, mano. Tinha tudo pra ser um pole do Enel, né, cara? Isso daqui. Mas, bom. Upa, mas aqui já o level 15, mano. E como eu já upei aqui, ó. Um pouco em defense. Agora eu vou upar aqui em... Subword, cara. Mano, olha aqui o maluquinho pedindo pra tirar print. Fala, tira aí. Ah, e eu tô em servidor público, tá, rapaziada? Geralmente esses jogos assim, eu gosto de jogar em servidor público. Ver a galera se movimentando pelo mapa, né, velho? Pronto. Tirou? Tirou, né, meu querido? É isso. Valeu. Vamos upar agora aqui esses 35, cara. Em suword, mano. Porque... Ah, o homem aqui é o espadachim, né, caras? Então, bom. Vamos vir aqui. É aqui. É aqui, né? Tem que ser aqui, mano. O outro lugar ali em cima é só level 20, cara. Então, vamos upar aqui mais um pouco e ver, né, cara. Se, tipo, suword aqui é bom, mano. Porque, bom, geralmente no... Caraca. O suword... Caraca. Suword aqui é... Suword aqui é bom, filho. Ah, ai... Caraca, eu errei a esquerda. Eu quase que eu esqueci aqui de falar, mano. Que também tem aqui, ó... A mastery, né, cara? Tipo, igual no Bloxy Fruit, mano. Que a gente precisa upar pra conseguir... Pra conseguir liberar as skills, né, mano? Isso daqui é maneiro. Eu gosto. Eu gosto disso daqui, cara. Contanto que, tipo, não demore tanto. Tá ligado? Eu acho que é maneiro, cara. Agora, se começar a demorar muito, já... Sei lá. Eu já não acho mais tão legal. E, mano, aparentemente é que... Falar aqui minhas impressões, né? Enquanto eu tô upando aqui pra vocês, cara. Eu tô gostando do jogo, cara. Eu tô achando um jogo rápido, tá ligado? Não é aquele jogo... Demo... Caraca, me deixei com 10 de vida aqui, mano. Não é aquele jogo demorado, tá ligado? É que tu precisa gastar, sei lá... O tempo infinito pra ficar upando. Pelo menos aqui no começo, ó. Porque eu já tô level 18, mano. Sério, eu tô upando muito rápido isso daqui, velho. Então, eu não acho que você vai precisar perder tanto tempo, assim, upando, cara. Então, eu tô gostando aqui, mano. Essa parte aqui, eu sei lá, mano. Eu tô... Tá me amarrando aqui nesse jogo, velho. E, cara, upamos aqui já o level 20, ó. Então, vamos agora aqui pro boss aqui em cima, né, velho. Vamos ver aqui se esse boss aqui... A gente consegue matar ele, né, mano. Falar aqui com o Marcos, ó. Líder Reg Yarmum. Cadê? Quem é esse? Ah, esse daqui é esse primeiro aqui, ó. Pega ele, pega ele. Pega ele, mano. Nossa. Caraca, esse daqui... Caraca, meu, ela tá batendo muito. Caraca, calma aí, boss. Pega, pega ele, pega ele. Boa. Vem aqui, vem aqui. Não corre não, mano. Me ajuda aqui, cara. O cara tá correndo, velho. Eu vou morrer. Ah, morri, mano. Mano, o carinha também morreu pro bicho. Olha aqui, cara. A vida dele, cara. E pronto, mano. Matamos. E upei aqui, ó. Bastante maestro, ó. Upei aqui, o 8, mano. Agora, bom, esse boss ali é só level 25, né, cara. Eu tô level 20 aqui, mano. E vamos aqui pro último aqui, velho. Pra gente pegar aí o level 25, mano. Cara, e de novo, cara. Pro level 15 eu upei o 16. E pro level 25 eu upei o level 26. Que que é isso, mano? E, bom, agora vamos evoluir aqui, velho. Um pouco aqui do meus status, né. Pra eu conseguir enfrentar lá o boss, mano. Então, eu vou upar aqui mais uns 10 aqui, né, em vida. Porque eu vi ele que eu morri muito. Eu vou pegar aqui esses 19 e upar mais aqui ainda em sword, velho. Colocar aqui 55. Então, agora, vambora logo enfrentar esse boss aqui. Caraca. Ele... Caraca, ele usou 2 skills, mano. Pra me pegar. Mas, beleza. Ó, eu consegui aqui esquivar aqui de uma. Eu acho que se eu bater nele aqui correndo é de boa, velho. Toma. Cara, eu só não posso errar a minha skill. Senão, eu vou acabar morrendo, cara. Nossa. Agora deu lag. Beleza. Aí, pronto. Matei, velho. Nossa, eu ganhei um charge. Que que é isso, mano? Não sei que que é isso daí, não, cara. Eu só sei que eu ganhei. Eu tentei procurar aqui e não achei nada, velho. Então, vamos enfrentar agora aqui esse boss de baixo, né, mano. Vamos ver aqui como que ele é, né. Como que ele é, não, né. Porque a gente já enfrentou ele ali uma vez. A gente só morreu porque a gente ainda tava muito noob, cara. Tinha acabado de upar o 20 e vim pra cá. Ainda não sabia das artimanhas direito, cara. Então, ó. Toma aí, velho. O seu lado, mano. E, ó. O pay o level 29, mano. Maneiro. O pay bastante level. Até matando aqui esses bosses, mano. Então, bom, rapaziada. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Beleza, mano? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Bom, sei lá. Talvez eu poste mais vídeos, tá, cara? Aqui desse jogo. Se vocês quiserem. Inclusive, deixem aí nos comentários, né, cara. Like, sei lá. Alguma coisa aí, né. Pra como dar aquela incentivada aí. É nóis aí, mano. Valeu aí. Até a próxima. Tamo junto. Valeu. Falou. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.